2014 foi um ano de adiamentos vários jogos que eram muito aguardados acabaram ficando para o ano seguinte e por isso a lista ficou imensa bom eles foram adiados mas pelo menos eles já estão confirmados é bom esses são os jogos indicados para o jogo mais esperado de 2015. Dying Light Evolve The Order 1886 The Witcher 3 Wild Hunt Some fight for glory, justice or gold Bloodborne Mortal Kombat X I'ma tell you that you know my competition I'm always win throw me in and I'm going in Batman Arkham Knight Let's go do it Uncharted 4 A Thief's End One last time Temple Xenoblade Chronicles X Star Fox Uncharted 4 A Thief's End Tom Clancy's Rainbow Six, Siege, Resident Evil Revelations 2, Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, Halo 5, Guardians, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, Crackdown, Overwatch, Quantum Break, I'm not gonna hurt you, but I can't let you go! Street Fighter V, Assassin's Creed Victory, No Man's Sky, The Legend of Zelda Wii U, Drown to Death, E o vencedor é... The Witcher 3, Wild Hunt. Ok, mais ou menos. Tivemos um empate aqui na redação com ele, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain e com o The Legend of Zelda do Wii U. Tentamos um segundo turno para resolver tudo e empatamos de novo. No fim das contas optamos por The Witcher 3 pelo simples fato de ser um hype novo. Ao longo dos anos vimos que qualquer novo título de Metal Gear Solid ou Zelda gera expectativa antes do lançamento. Porém, é uma novidade que o novo game da CD Projekt Red esteja organizado. está ganhando tanto espaço na mídia e na comunidade. Portanto, o vasto mundo onde Geralt Terrivia usará de novo suas espadas e poções é o universo que mais esperamos explorar no ano que vem. E aí, gostou? Então não deixe de conferir as outras categorias do melhores do ano de 2014 e do baixo que joga. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?